Moradores da quadra 1204 Sul reclamam de água empoçada, é, na porta da residência. É aquela coisa, vai ficar naquele cheiro, o fedozinho, é complicado. E a dengue? Um brejo no meio da cidade é o que aparenta ser essa rua na quadra 1204 Sul, onde a água empoçada toma conta de quase toda a rua, seguindo ao longo de várias portas de casas. O desnível do asfalto faz com que a água se acumule de um lado, e em época de chuva, a situação só piora. Todo inverno é desse mesmo jeito, todo inverno é cheio de água aqui. E no verão? No verão, só se alguém soltar água, assim que aí vem, acumula aí também, mas é mais difícil, né? Agora no inverno, o rojão é esse aí. Na casa de seu Antônio, a água empoçada na porta já resultou até em dengue. Teve uns, dois anos atrás aí, ele deu dengue e foi causado por essa água que fica acumulada, né? Porque dá um mosquito, né? E ele teve dengue e foi até para o hospital. Segundo os moradores, já tem mais de três dias que não chove aqui nessa quadra. Mas essa água toda aqui já está empoçada há muito mais tempo do que isso. Tanto que quem passa por aqui consegue sentir o mau cheiro e perceber que em muitas partes já tem muito lodo acumulado. Nessa porta aqui, por exemplo, tem tanta água que o morador ou visitante que for entrar nessa residência não consegue passar a pé sem molhar os pés. E se de dia não dá para ficar caminhando na rua, de noite não dá nem para sentar nas calçadas. É no período noturno que os moradores também têm que conviver com a presença de sapos e rãs. Tem muito sapo, é zoada de sapo e tem mosquito. Aí não dá para ficar não com esse mau cheiro também, tem muito lodo. Aí não dá para ficar. Os moradores pedem o apoio da prefeitura para mudar essa situação. Eles queriam que a prefeitura venha se arrumar, porque aqui não é também muita coisa que eles vão demorar a fazer. Aqui eu acho que foi o asfalto que eles não fizeram no nível certinho e ficou essa baixada aqui, que a água não tem ponto de correr. A água fica aqui. Se chover, a água fica aqui. Não tem ponto de ir. Mas se arrumar, acaba o problema. Só isso que nós queremos. É, meu amigo, isso é uma piscina, né? Vamos falar a realidade. Mostra a imagem. Isso é uma piscina. Tem que melhorar. Mas olha, pode eu colocar essas imagens. Eu estava lá em casa nesse final de semana e eu fui limpar a boca de lobo, a entrada do bueiro, cada um fala o que quiser. Você vê a quantidade de lixo que tinha, toco, saco plástico, que eu estava começando a empossar. É para dar uma poça dessa aí, uma poça dessa aí, meu amigo. Isso também é um pouquinho de culpa da população, tá certo? Na hora de jogar lixo, na hora de jogar entulho e tudo mais. Aí também está faltando uma boquinha de lobo, meu amigo. É escoamento pluvial ali, né? Que já está faltando. Isso aí não é só problema relacionado à população, não. Mas tem lugar aí que não é esse o caso, esse aí é a falta da boca de lobo. O pessoal joga sujeira e entope.